E aí vai ser a próxima página, viu? Quando você vai terminar com o exercício. Pronto, a Organização Política e Social da República. Os órgãos da República Romana tinham funções diferentes da monarquia, mas continuavam controlados pelos patrícios. Então, esses patrícios eram, originalmente, eram a cidade que é construída. Então, a gente está vendo aqui que os magistrados do segundo consulado dirigiam-se ao Estado e ao exercício. Os setores aplicavam à justiça. Quatro, eles reembuscavam a administrativa Roma, as estradas e a política por, exemplo, 20 questões lidavam com a finança. Aí, governo e Roma propunham as leis e eleito anualmente. Então, a gente está vendo aqui, de um para o outro. Aí, aqui tem os dois sensores antigos consulos. Reembuscavam os cidadãos, eram recrutados pelos Senados, eleitos a cada cinco anos. Então, desse daqui, os ministrados aos censores. Aí, nós temos também aqui o Senado, lá em cima, o Senado. 300 senadores, designados para cargos, prestavam assessorias aos magistrados, dirigiam a política externa, monitoravam as finanças e a religião. Em caso de grave crise interna ou ameaçada externa, o Senado suspendia o poder dos dois consulos e indicavam o nome de um ditador que tinha plenos poderes pelo período máximo de seis meses. E, no meio, também a gente está vendo os dez tribunos da plebe. Tinham o direito de se opor às decisões dos magistrados e eleitos anualmente. Aí, aqui nós temos as assembleias. Então, isso aqui tem os órgãos republicanos romanos que tinham funções diferentes da monarquia, mas continuavam controlados pelos patrícios. Então, a gente está vendo, nós vimos os magistrados, que é esse que está bem elegante. Temos os dez tribunos da plebe. Nós temos os dois censores antigos consulos e nós temos o Senado. Então, aí aqui tem a assembleia composta de cidadãos voltada às leis. Então, essa assembleia é composta, quando eu lê. Aí, Marco Nilton, pode subir mais, por favor, aí a página. Vou terminar, viste? Isso, aí pronto. Aí nós temos as assembleias compostas de cidadãos voltadas à leis. Nós temos o plebeus e nós temos o patrícios, né? Que compõem os cidadãos, homens livres de Roma. E nós temos aqui os não cidadãos, que eram mulheres, crianças, estrangeiros e escravos. Quer dizer, essas pessoas aí não faziam parte do que eles da assembleia. Então, aqui embaixo, certo? E aí vai terminar até onde a gente viu. E eu vou fazer o exercício. Você pega o caderno lá, a pronta, o exercício de classe. O patrinho vai voltar à página. E aí nós vamos fazer, eu faço as perguntas. E vamos procurar as respostas na página. E com isso a gente vai memorizando mais o que a gente aprendeu hoje, tá certo? Então, pronto. Aí agora tu vai voltar à página, viz por favor. Professora, a senhora estava terminando o 13. No período da Helena e do Chico, surgiram novas correntes filosóficas. Olha, preste atenção, viz. É assim, em cada assunto a gente está fazendo uns exercícios. Aí esse já é o exercício novo. Esse já é Roma antiga. Aí eu faço um exercício até mais ou menos onde nós vimos. Quando for uma prova, alguma coisa, aí dependendo do assunto que eu dei, aí eu vou dizer quais são os assuntos de agosto com prova ou teste. E aí a gente volta ao exercício e podemos completar algo mais, se for preciso. Tá certo? Tá, então, por enquanto, isso aí a gente vai fazer. Pronto, é. Aí hoje vai ser Roma antiga. Você bota assim, exercício de classe, Roma antiga. Bote a data e eu vou ditar alguns exercícios pra vocês até onde a gente parar. Na próxima aula, aí vai ser continuação de Roma antiga e continuação do exercício. Viu? Porque o capítulo foi dividido pra não dar o capítulo todo, entendeu? Agora, aí hoje é Roma antiga. Aquele, o helenístico, vai ficar pra uma revisão. Porque como nós mudamos, Marconi mudou aí o termo de a gente fazer as aulas, exercício tal, porque aí a gente ficou naquele. Quando eu ver uma prova, se eu dizer assim, vai cair o período helenístico, aí eu digo, olha gente, nós ficamos até tal exercício. Vocês têm aí marcado, eu também tenho. Caso tenha alguma falha aqui, aí você vai dizer onde nós paramos. Aí eu continuo o exercício pra gente fechar o assunto. E aí eu digo, dependendo do assunto da prova, tá certo? Mas hoje a gente vai começar com o exercício, aí você bota assim, exercício Roma antiga, tá certo? E é porque na próxima aula, aí eu vou dar o resto do assunto de Roma e o resto do exercício, tá certo? Certo. Aí eu vou deixar um espacinho na pergunta 13. Professora. Foi a última pergunta, não foi? Diga. A senhora disse que era revisão, eu botei revisão. Não, meu filho, não é revisão não, é assunto novo. Isso é assunto normal. A gente só vai ter revisão quando houver, quando Marconi disser assim, uma prova. Aí eu digo, pronto, hoje a gente dá essa revisãozinha bem rápida. Tá, então, a gente combina aí. A gente vai preparar a prova pra daqui a duas semanas. Vai fazer a prova bimestral. Então, aí eles estão perguntando sobre o assunto. Aí eu só tenho um assunto, depois daquela prova, o primeiro assunto foi aquele... Então, aí você vai dar todo o assunto lá que você deu. Então, aí dá pra dar uma revisadinha, né? Ah, dá tempo. Se preocupe, não é o que a gente vai fazer. Tá certo. Aí você bota exercício de classe, o assunto é Roma Antiga. Aí você bota exercício, viu? Mas bota o título do texto, Roma Antiga. Que é pra quando eu dissesse Roma Antiga, esse assunto... Aí, viu? Aí, Marconi, por favor, tu vai ter que voltar a página, lá pra página 758. Pra gente começar. Porque eu vou botar aqui em Roma Antiga, certo? É. Aí a gente vai tirar agora daí, né? E... Tô copiando, Roma Antiga. Então, vamos para o primeiro. Primeiro, a primeira pergunta vai ser tirada daí. Aí depois vai passando adiante, viu? Como a gente fez na outra aula. Certo. Posso fazer, Gabi? Eu, é nessa página. É, nessa página. Agora só tem uma... Quando eu terminar a pergunta que eles responderam, aí eu digo a você, tá certo? Certo, tá certo. Valeu, obrigada. Eu posso começar a primeira pergunta? Pode. Então, olha, a gente tá vendo aqui, primeiro parágrafo, a língua portuguesa. Segundo parágrafo, sociedades ocidentais. E o terceiro parágrafo, a gente tá vendo, civilização romana surgiu do desenvolvimento da cidade-estado de Roma. Aí, eu vou perguntar, como surgiu a civilização romana? Olha, já dá pra ver a resposta aí, não já? Se isso cair numa prova, vai ser muito fácil. Então, olha, como surgiu a civilização romana? Dá pra ver aí já a resposta. É a civilização, né? É. Tá aqui no terceiro parágrafo a pergunta e também as respostas, né? Por aí. Aqui. Eu sei a resposta. Tá aqui. A civilização romana surgiu do desenvolvimento da cidade-estado da Roma. Aí você bota até Mediterrâneo, viu? Certo. Então, essas perguntas e respostas, vocês deixam guardadinhas, porque na prova a gente já tem tudo certinho. Pronto. A resposta tá aqui. A resposta tá aqui. Eu não achei a resposta, não. Não achou, não? Olha, no terceiro parágrafo, primeiro parágrafo, lá em cima, língua, a sociedade, aí tem aqui, a civilização romana. Tá vendo? É só a lei que acha. É só a lei que acha. A primeira palavra é a civilização. Assim que você vê... Aí eu fiz a pergunta, a civilização romana surgiu do desenvolvimento da cidade. Eu perguntei como surgiu a civilização romana. Eu só fiz inverter algumas coisas e a resposta tá aí. Aí você vai botar até Mediterrâneo. Acharam? Eu só tô copiando. Então, eu vou terminar a visa pra gente pra próxima, tá certo? Tá, eu tô no começo, porque eu tava ali coisando. Eu tô situado no centro da Península. Isso. Então, eu vou terminar a cidade. O professor é até onde? O quê? É Mediterrâneo. Mediterrâneo. O que é que eu tô no centro da Península? O que é que eu tô no centro da Península? O que é que eu tô no centro da Península? É, Mediterrâneo. O que é que eu tô no centro da Península? É, Mediterrâneo. O que é que eu tô no centro da Península? Posso continuar a pergunta? Não. Para mim, pode. 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 Pronto? Posso fazer outra pergunta? Espera aí, Mediterrâneo. Pode. Então, olha só. Aí nós para o Mediterrâneo. Aí ele diz assim, ao longo de quase nove séculos, essa cidade deixou de ser pequeno vilarejo e se tornou a capital de um dos maiores impérios do mundo antigo. A história política de Roma costuma ser dividida em três períodos destinos. monarquia, república e império. Então, a pergunta vai ser essa. Como? A pergunta é essa. Como? Costuma ser dividida a história de Roma? Essa é a pergunta. como? Como se costuma como costuma ser dividida 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 A resposta está mesmo ali, mais escuro. Então, alguém? Terminaram? Achei, professora. Pergunta. A história política de Roma costuma ser dividida em três períodos distintos. Monarquia, república e império. Vai, tá aqui agora. É só pra botar. Costuma ser dividida em monarquia, república e império. É, tá bom. Tá aqui, viu, Ize? Tá, eu sei. Tá bem escurinho. Tá até escuro pra ver. Terminaram todas? Tá, eu só tô botando império. Pronto. Aí a gente vai pra outra página. Quando terminar aí, avisa que é pra Marconildo botar em outra página, viu? Tá. 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 Terminado? Terminei. Então, aí, Marconildo, por favor, tu passa pra outra página pra continuar. Pronto. A gente vai pra página 159. Aí, ele diz, os povos europeus chegaram à Península Itálica durante o segundo milênio. Muitos séculos mais tarde, um conjunto de sete aldeias de pastores localizadas no alto dos sete colunas na região do Lácio deu origem à cidade de Roma. Pouco antes, eu tô lendo pra gente fazer, pra mostrar a vocês, mais ou menos, pouco antes da fundação de Roma, a Península Itálica era ocupada por vários povos, destacando-se os italiotas, os cetrucos e os gregos. Então, a gente vai observar aí no mapa, tem dizendo domínio. Mas a pergunta é essa. escreva a distribuição dos povos, distribuição dos povos que dos povos dos povos que habitavam que habitavam na época da fundação de Roma. está aqui embaixo a... Observe no mapa abaixo as principais regiões da Itália e a distribuição dos povos. A pergunta eu fiz essa daqui de baixo, tá certo? Olha, escreva a distribuição dos povos que habitavam na época da fundação de Roma. A pergunta eu fiz daqui, o último parágrafo, já no principal, já eu misturei, eu fiz uma mistura, tá? aqui não. Espera aí, escrevi uma palavra errada aqui, eu vou apagar o que eu notei agora. Eu passei pra ela, hein? Sim, eu tô comprando... Ah, eu tô comprando sei o quê. É isso que ele quer. Terminaram a pergunta? Aham. Então, vamos ver a resposta? É a resposta. Já encontraram a resposta? Sim, eu encontrei. Isso. Itália, 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 frutos e os drenos. Isso, muito bem. Isso. Como é que cortou foi tudo? A resposta... Itália, itália, tá aí no texto, os itália, no terceiro parágrafo, no segundo parágrafo, não é isso? Os itália, os estrucos e os gregos. Tá, a senhora me dizendo onde tá, pra cá. Tá, na próxima vez eu não digo. Os povos... Ai meu Deus, que fácil. Tá na primeira vista. Tá na primeira vista. que eu não achei, não? Oi? Ó, aqui, eu não fiz a pergunta, pouco antes da fundação de Roma, a península itália, que era ocupada por vários povos de achacanos, e os italiotas, os etrucos e os gregos. Observe no mapa as principais regiões da Itália e a distribuição dos povos que ali habitavam, na época da fundação de Roma. Aí eu perguntei, escreva, eu disse assim, a distribuição, não foi? Os povos que habitavam na época da fundação de Roma. Fiz a pergunta essa. Então, você volta à leitura e veja quais são. É ali, pouco antes da fundação de Roma, não sei o que, não sei o que, não sei o que. isso, é isso aí. Ah, meu Deus, meu lápis caiu, senhor. Pera aí, professor. É, quase que caiu, me desacachou. peraí, que eu tô coisando aqui. não, eu tô coisando. Veja, terminaram? Não. 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 Mas a vista está meio ruim. Terminaram? Pode ir para o 5. Pode? Então vamos. Próxima pergunta. Agora o Marco Nildo vai ter, por favor, esse Marco Nildo vai ter que passar a página mais um pouquinho, que as perguntas vão ser feitas do próximo parágrafo, depois do mapa. Aí, vai ser depois do mapa. Aqui nós temos, por volta do século 8 a.C., Roma tornou-se um importante povoado da região, funcionando com centros de defesa contra os frequentes ataques dos povos vizinhos. Sua condição geográfica, perto da junção de várias vias naturais e de comunicação com o rio Tidre, facilitava o contato de seus habitantes com diversos povos. Dessa forma, Roma recebeu muitas influências externas, em especial dos etrúquos e dos gregos. Então, vamos para a pergunta. A pergunta é, você vai botar, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Esse porquê é solto. Inicial, letra maiúscula, né? Foi clara. Por quê? Porque Roma, R maiúscula, né? Roma, tornou-se, tornou, aí tracinho S, E, né? Tornou-se. Espera aí. Tornou-se, professora. Por quê? Por quê Roma? Porque Roma tornou-se, um importante, um importante, um importante. Importante. Povoado. Povoado. Por não, sim, importante. Importante povoado. Povoado. Da região. Espera aí, ainda estou em povoado. Da região. Da região. Povoado. Povoado da região. Da região. Espera aí. Por volta. Da região. Povoado na região. Da região. Por volta. Por volta. Está escrito ali, ó. O cego. Do século 8, do século 8 antes de Cristo. Outra interrogação e a resposta está aí. Do século 8 antes de Cristo. Volta do século 8. Ele se tornou assim, professora, funcionando como centro de vida. Ele se tornou um grande povoado. Ataque de povos vivos. Para a continuidade de uma braca. Para a junção de dois dias naturais de comunicação. Pia. O objetivo facilitava o contato de seus habitantes com diversos povos. Pia. Isso. Oi. Diga. Desculpa. Eu entendi. Só até por volta de quê? Por volta do século 8 antes de Cristo. Está aí, ó. V3IAC. A.C. Eu estava tentando perguntar. Que século mais estavam falando aí? Aí não precisa botar antes de Cristo, não, né? Precisa. Tem cinco minutos, entendeu? Certo. Não. Agora que está falando interessante. Por volta do século 8 antes de Cristo. Nossa, tem que ver isso. Está aqui o povoado. Tá lindo na cara. Roma tornou um grande povoado por causa do funcionamento como centro de defesa contra os pregressos. Ó, se a pessoa já lê, já vê. Uhum. Concordo. Tá lindo. 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 O que é isso? Obrigada. Eu fiz uma palavra aqui que nem eu mesmo sei ler. Qual é? Eu juntei o século importante. Volta. É que eu também não dei o zoom aqui, aí eu não tô vendo muito. A palavra foi imprequitante. É importante, não? É, só que eu escrevi imprequitante. Ah, sim. Aí eu apaguei e tive que fazer de novo. Já? Caralho. Só dando os toques de mais. Ô, professora, são quantas questões? São de acordo com as páginas? Com quantas páginas? É, é mais como é que se diz. Mas vai depender de vocês. Se vocês forem rápidos, eu já fiz dez questões. Mas a gente só vai ver até cinco, eu acho. Porque vai depender da agilidade de cada um. Aí a maioria já terminou, aí tu ainda tá fazendo. E aí? É, tu é malerdo. Mas o merdo. Infelizmente, né? Terminou já? Pode ir, eu tiro o print aqui e depois eu finalizo. Agora a gente vai, Marco Nildo vai ter que passar pra página 161, pra poder a gente fazer a pergunta e vocês verem. Marco Nildo? Página 161. Não, 161. Aí. Valeu, obrigada. Então, ele diz assim, a família era a base da organização social romana. A família se agrupava em clãs, de acordo com a origem de seus antepassados em Roma. Havia clãs de origem etrusca, sabina e latina. A sociedade romana era dividida em quatro categorias sociais básicas. Então, a pergunta é a seguinte. Primeiro a gente vai dar uma afirmativa, certo? A família romana, primeiro você vai botar isso. Você vai botar essa frase que tem aqui todinha. A família romana era a base da organização social de Roma. A família romana... Essa frase todinha você vai botar aí. Três minutos, viu? Três minutos. Três minutos, vamos lá, pessoal. Vamos ser rápido. Vai ser... Aí... Tô tentando. Calma aí. Paciência. A prece é inimiga da perfeição. Eite! Acontece que nós temos horas, já tem outras aulas. É isso. O pior é que em toda aula a prece é inimiga da gente. Não, mas é porque a gente tem aula, então a gente tem que ser mais ágil um pouquinho. Entendeu? É só ser mais ágil um pouquinho que dá tempo. Tem aula aqui. Então, aqui, ó. A família... Aí vocês já botaram a afirmação? Já botaram a afirmação? Ah, eu botei a família, era uma base... Da organização social romana. Botou a afirmação? Aí vem a pergunta. Aí eu pergunto, como elas se agrupavam? Aí eu pergunto assim, como elas se agrupavam? Aí você vai dar a resposta. Peraí, a família social romana, peraí. Aí você bota um ponto e a pergunta vem agora. Como elas se agrupavam? Humano. Ainda tá com a língua machucada? Outro, mas tem como falar, né? Não, mas tá com a língua machucada. Ela disse que não pode falar, porque tá com a língua machucada. Só falta um minuto, viu? Aí vai ter que encerrar. Alguém deu pra pegar? Elas se agrupavam, elas se agrupavam em... Em clãs? Patrícia, Patrícia e Pebreu. Qual é a resposta, Gil? A resposta é essa. Se agrupavam em clãs... Não, é não. Se agrupavam em clãs de acordo com a origem de seus antepassados. Porque eu perguntei... É aqui, ó. A família era a base da Organização Social de Roma. Eu fiz essa afirmativa, não foi isso? Mandei vocês copiar essa frase aí afirmativa. Então, aí eu perguntei. Como elas se agrupavam? Aí se agrupavam... Pode cair a conexão. Basta você botar que se agrupavam em clãs somente. Pronto, vai cair a conexão. Até a próxima aula. Tchau, você. Tchau. Até a próxima. Gil, vou mandar um link. Tchau. Tchau.